Muito bem, senhoras e senhores, terça-feira de temperaturas, olha, acentuadas. A amplitude térmica é bastante acentuada. Como assim, Israel? O amanhecer, temperatura amena, 16 graus. No decorrer do dia, elevação e a máxima pode chegar aos 30 graus. O problema é que agora o outono segue seco e baixa os valores da umidade relativa do ar. Então, alerta para que você se hidrate, para que você se proteja das radiações ultravioletas, tá bom? Principalmente nesse horário do almoço, que é bem mais agressivo. Pois é, bem típico o outono com inverno no centro-oeste seco e de baixa umidade relativa do ar. Vamos abrir a janela do TVC agora para ver um pouco do tempo. Céu de brigadeiro, nenhuma nuvem e ele lá, o astro-rei, brilhando forte. Pois é, e o dia seguirá assim. Temperaturas em elevação, máxima para hoje podendo chegar aos 30 graus, já falei disso, né? E este cenário vai aí até o final de semana, tá bom? Céu lindo, hein? Imagens belíssimas de três lagoas. Quase perdi a voz, já por conta desse clima seco. Então, por isso, novamente, cuidado da sua hidratação, principalmente para você que fala muito como eu. Olha que imagem belíssima dessas flores do outono e do inverno que florescem nessa época do ano, hein? Belíssimas imagens do nosso repórter cinematográfico, Alfredo Neto, que nas horas vagas também é o nosso repórter policial. Brincadeiras à parte. Muito bem, vamos saber então como fica a previsão do tempo para a quarta-feira em Três Lagoas e nas principais cidades da Costa Lé. Já está aqui no meu visor, Três Lagoas. Céu limpo, sol brilhando, como eu falei para vocês, amplitude térmica, mínima 16, máxima de 29, mas pode chegar aos 30 graus. Em Brasilândia, o mesmo cenário. Céu sem nenhumas nuvens, não tem previsão de chuva, também por lá, mínima 16, máxima de 30 graus. Céu, sol forte em água clara, lá a mínima é menor, hein? 14 graus, máxima de 30 para a água clara nesta quarta-feira, amanhã. Virando a página, em Aparecido Taboado, o mesmo cenário para toda a Costa Leste, tá gente? Céu limpo nas três cidades, Aparecido Taboado, Paranaíba e Inocência. Por lá, uma diferença na temperatura logo ao amanhecer, 17 em Aparecido Taboado, 16 em Inocência. A máxima continua a mesma para todas as cidades, 30, 30 e também 29, mas pode chegar aí aos 30 graus. Não temos previsão de chuva para esta semana e o frio começa a... começa não, o frio vai embora. Tem uma outra massa de ar frio já se deslocando no sul do país e essa aí, as estações meteorológicas estão monitorando. Tem previsão que ela possa chegar, sim, ao Mato Grosso do Sul na semana que vem. Mas isso a gente vai contando para você no decorrer da semana.